Música Caros irmãos, amigos, hoje o tema é o Deus da Aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo já no Antigo Testamento, ajuda a entender muito bem como viver a moral hoje. Deus tomou a iniciativa livre e gratuita ao chamar um povo, mesmo que pequeno, para ser o seu povo. Revela a esse povo um projeto de vida que atinge tanto a religião quanto a organização social e política. Nada fica de fora. Deus quer que o seu povo viva como irmãos e haja participação de todos na comunidade. Valoriza o aspecto comunitário e a solidariedade entre as pessoas. Defende o direito dos pobres, o respeito do próximo, os direitos dos assalariados, das viúvas e dos órfãos, e busca proteger o estrangeiro. Estes eram os mais pobres e excluídos na sociedade daquela época. Deus não quer a exclusão de ninguém. Tem uma predileção, uma preferência pelos mais pobres. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Ureb, se lê no livro do Deuteronômio. Também no Deuteronômio lemos, Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do antro da escravidão. Ou também, neste mesmo livro da Bíblia, O Senhor se afeiçoou de vós e vos escolheu, porque vos amou. Eis que virão dias em que selarei uma aliança nova, colocarei minha lei em seu seio e a escreverei no seu coração, é o que nos diz o profeta Jeremias.